Um dos alvos era essa chácara no bairro Angelim, zona sul da capital. Dentro, foram encontradas quatro caminhonetes. Duas delas, avaliadas em mais de 100 mil reais, foram apreendidas. Na casa, também foram encontradas munições. Ao lado, a polícia localizou essa sucata, suspeita de ser usada também para depósito e desmanche de carros roubados. Se ele não explicar a origem, naturalmente, supõe, presume que sejam objetos de furto. O proprietário, Francisco Severino Almeida Araújo, foi preso. Ele também é dono dessa loja de autopeças na Avenida Miguel Rosa, que, segundo a polícia, seria utilizada para revender as peças retiradas dos veículos. Ao todo, foram presas sete pessoas em Teresina, duas no município de Parnaíba e outras duas na cidade de Timon. A operação é realizada ainda nos estados do Pará e Minas Gerais, onde a quadrilha teria atuação. Em Teresina e Timon, foram apreendidos dinheiro, documentos de veículos falsificados, formulários originais que teriam sido roubados de uma agência do Detran no ano passado, muitas placas e até esta máquina de fabricação, de acordo com a polícia, usada para clonagem na cidade de Timon. Doze veículos com placas de vários estados diferentes também foram recuperados. Segundo a polícia, todos os veículos apreendidos apresentam adulteração nos sinais de identificação, como a numeração do chassi e do motor, além de placas clonadas. Muitos deles foram roubados aqui em Teresina e continuavam circulando na cidade, só que com placas de outros estados, como, por exemplo, esse veículo, que está com placa de São Luís do Maranhão. Para a polícia, a operação é o resultado de um minucioso trabalho de investigação iniciado há cerca de um ano para desarticular uma das maiores organizações criminosas do país, especializada na prática de roubo, adulteração de veículos e falsificação de documentos. Com esse trabalho, certamente, outros indivíduos vão ser identificados. E o trabalho vai continuar e prisões de outros serão pedidas.